Galera, como vocês estavam pedindo muito, cá estou eu para voltar com a série de celulares horríveis Aquela série que as empresas estão amando Inclusive, se esse vídeo bater 20 mil likes, eu mostro para vocês alguma das empresas que se inscreveu no canal Depois de eu ter lançado essa série E hoje, bora ver os 5 celulares horríveis da nossa querida LG E lembrando, se você tem um celular que tu acha uma bosta Não esqueça de comentar aí abaixo para deixar as pessoas em alerta E como eu leio todos os comentários, vamos ler essa coisa linda que a mina escreveu Me desculpe, mas é muita babaquice você fazer isso Você não pode falar isso do celular dos outros Pode não ser bom para você, mas para as outras pessoas é muito bom Você não tem direito nenhum de fazer essa bosta que está fazendo Minha avó tem esse J5 Plus, sei lá qual é o dela Ela acha incrível Mas arranja outro tipo de conteúdo, porque você vai ser mais criticada ainda por causa dessa bosta Bom, aí é que tá A sua avó disse que não trava Isso é óbvio Ou tu já viu sua avó mexendo no Instagram, jogando jogos pesados no celular Não, né? O máximo que ela deve usar é o WhatsApp para ficar mandando foto de bom dia para os grupos da família E de vez em quando ficar vendo as coisas dos outros no Facebook só Agora, o celular que consideramos custo-benefício É aquele que além de barato, você usa todos os apps sem travar Então, sabendo disso, bora para o vídeo No primeiro da lista, não pode faltar o celular mais horrível da LG que todo mundo tem Que é o odiado LG K10 Esse eu tenho certeza que não vai ter um ser humano para dizer que essa porcaria não trava Porque já começa pela bateria Não dura quase nada As pessoas que tem dizem que demora mais para carregar do que para descarregar Fora que 1GB de memória RAM é para passar raiva de tanto que o bicho vai travar Na moral, esse celular tu jamais dê para o seu filho Porque pelo preço de R$ 600, você compra um celular muito melhor E só é recomendado dar para idosos que não mexem muito em celular Porque é horrível e não é pouco não Agora temos o LG K8 Que está custando uns R$ 600 na versão de 8GB de memória interna Ou seja, se tu instalar Facebook e message nessa bomba Aí já suga toda a memória praticamente Inclusive, se você tem um celular desse Já vai se acostumando com o Facebook Lite Que é o único que vai funcionar sem travar nessa porcaria Ah, mas celular de R$ 600 no Brasil é assim mesmo? E minha resposta para isso é não Pois tem aparelhos como o Xiaomi 5A Que no Brasil custa o mesmo preço E tem o dobro de memória interna e 2GB de memória RAM Fora a câmera que também é bem melhor Então só compra celular bosta quem quer Ou quem não pesquisa antes de comprar E na terceira posição temos mais um celular da série K da LG Que é o LG K4 Esse aqui é o cúmulo da lixosidade Pense num celular ruim Só tem 8GB de memória interna Que na prática só tem 4GB disponível para usar Até porque o sistema que a LG coloca Além de ser feio, é pesado demais Enfim, acho que eu tô ficando muito sincero nessas análises E provavelmente terei bastante dislike nesse vídeo Mas essa é a realidade, rapaziada Pois além disso, ele tem aquela porcaria de processador MediaTek Que dá pra fritar um ovo atrás quando tu joga nele E isso se esse celular aguentar rodar alguma coisa, né? Agora ele novamente O LG K10, só que na sua versão 2017 Ou seja, a LG adora pegar um trouxa Porque vender um celular que se diz melhor do que o antigo Com a mesma memória RAM é brincadeira, mano Galera, nunca jamais compra um celular com 1GB de RAM em 2018 Na moral Porque vocês tem que entender que se fosse em 2013 Quando os apps era tudo leve, beleza Mas em 2018, só o Facebook e o WhatsApp juntos Já vai comer a metade dessa memória aí fácil Ou seja, aí o celular vai começar a travar e te deixar puto da vida Fora os tantos outros problemas que esse celular também tem Porque aqui eu só boto os maiores fatores pro vídeo não ficar muito grande No último teremos mais um LG K10 Só que na versão Power Eu ia colocar o LG K6 na lista Mas como esse é bem mais problemático que ele Vai ser esse mesmo Porque pensa comigo Tem a versão dele de 32GB de memória interna E a porra do sistema consegue sugar 10GB no celular puro Sem instalar nada Parece que a LG não quer instalar o Android nos celulares dela Eles querem instalar o Windows Porque não é possível a porra do celular conseguir pegar isso tudo de memória Aí tu instala os jogos e os apps de câmera e rede social Fudeu Acabou a memória em uma semana Então esse celular é uma verdadeira porcaria Fora o principal Pelo sistema pesar 2 toneladas Os 2GB de memória RAM que ele tem é em vão Pois normalmente sempre fica 1.4GB em uso Então eu queria dar meus parabéns à LG Por estar vendendo um celular que simplesmente não tem nada daquilo na prática E só na teoria Enfim rapaziada Eu tentei ser bem sincero nesse tópico Provavelmente vai ter muito dislike Porque o pessoal não gosta né mano De ver o celular deles aqui Mas essa é a consequência da série né mano Ver muitas pessoas putas e outras pessoas felizes né E porra bicho A LG sem dúvidas é uma das marcas que mais faz o cidadão Que é mais leigo de besta Porque lançar essas bombas em forma de celular é brincadeira bicho E se tu tiver algum desses celulares da lista Comente sua experiência sincera com ele Galera Então você já sabe né Se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo como esse E ative o sino das notificações Deixe seu like E fique com Deus E é nóis